...fazendo só a bandeirada, mas espalhada assim, ó, entre aquele pedaço e aquele pedaço ali, só isso. Tudo bem? E aí? Dê-me aí. Por que o senhor não se candidata a senador? Ah é? Quem sabe? Vou avaliar, né? Você acha que seria muito bom? 2014, hein? Tudo bem? Então tá bom. Obrigado, hein? Aqui o farol, aqui. Vem cá. Vamos lá aqui. Bora lá. Aqui, ó. Todos aqui. Aqui, aqui. Aqui, o senhor veio aqui. Todos aí mesmo, todos. Onde é que tá as bandeiras, rapaz? Tudo bem? Dê-me aí. Tudo bem? Quem aqui? Ô bichão, cara. Vamos fazer a nossa gravação aqui. Aí, atrás aqui. É um pouco aí. É, falou lá. Já falou, não? Tudo bem? Aí? É, mexe a bandeira toda, mano, gente. É ele. Tudo bem? É, bota uma bandeira ali, ó. Zé, do lado de lá. Lá? Tá lá? Tá lá, bichão, bichão, bichão. É, bichão, bichão. É, bichão. É, bichão que está lá. É, bichão que está lá, grande. De cara, grande, é não? Fabiá. É, grande, ó. E aí, balançando, vai. É, balançando, Greg. Não é que não pode, pra gente reunir e ficar parado, minha filha Não, 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 só quando passar o pessoal Mas eu prefiro que seja aqui Porque aqui eu tô gravando aqui agora, ok? Então vamos lá